Só não moeu o que é que eles pudessem estar juntos aqui morando, viu? É, fazer o que, né, bicho? Esse arrependimento matar, assim, em termos de... Ter... Terido uma rua, uma rua, e arrancar do chute, pariu. Tem um jeito bonzinho, cara, que eu podia deixar, tá? Não tinha nenhum, assim. Mas doía, falei, arranca essa porra, põe o para-poso. Esse negócio tá demorando, cara. É demorado. Quando tá deslixando, você começa a querer comer alguma coisa já mais sólida. Aí, foi furar de novo. Puta que pariu. Paixão, mano. Paixão, mas eu beijava até no cangote da... Eu beijava até no cangote da... Da boiada lá do galinheiro. Se tivesse... Uma boiada dessa, já pensou? O... O caba... O macho da cangia... Pancando... Minha despesa. Puta, aí... Ela dá uma fuda. Puta, puta. Mas lá vai escutar, vamos deixar o negócio de frente pra lá. O... Aí que... Vai... Ver tal negócio dos 50 dólares. Que até 50 dólares pode comprar. Que não vai ter imposto. Não vai ter entre aspas, né? Vai ter isso de ICM e... E até... Será que foi? Vai ter os impostos de coisa. Mas não vai taxar... A importação. Quero só ver. É, velho. O negócio de imposto aí acabou com muita gente, tá? Muita gente vivia comprando e vendendo, velho. Eu mesmo comprei um monte de coisa. Aquele computador... De rádio, até que não. Não tem que ver essa onda, não. Mas... Esse governo quer taxar tudo pra ter dinheiro. Porque tem muita gente mamando a teta. Isso aqui vai ficar sempre atrasado. Não entra... Uma coisa do primeiro mundo aí. Tecnologia alta, por quê? Que nem ninguém consegue comprar. Lá só existe. Você viu quando chega um celular? Aqui é um preço absurdo, cara. Você compra lá fora por 200 dólares. Aqui... Fica 400, 500. É, não sei o quê. Mas não dá um sorriso, velho. Parece um povo milhante. É, ele viu, né? Ele... O Edito, deixa eu te conhecer o Edito. Toma conta do campeão também lá. Tava num cor, viu? Acho que era num 460, num 500, na quarto, bicho. O dois de lá perto do meu patrão, lá. Onde esteve lá. Lá do garrafão. O cara vendeu o caminhão pro outro em... Apoio... O que é o caso?